E aí, Levinho, em vez de tu ficar rodando aí feito doido, gastando sola de sapato, vem aqui pra Rupo Calçado. Rupo tem sempre uma loja perto de tu e entrou de sola na concorrência. Bem arroscadinha. É o crediado Maremança, tu só dá o nome, o endereço e mais nada. O crédito é aprovado na hora. Aproveita essa garapinha, vem lavar a burra você também, Rubens Calçado. O milagre de Vendebará. Quando você falou em comprar um jazigo, eu achei uma ideia excelente, mas pensei que seria impossível. Seria, mas no cemitério Parque de Olinda o negócio é garantido e a gente paga em até 36 meses sem juros. E num lugar bonito, tranquilo, que será sempre muito bem cuidado. As cidades precisavam mesmo de um empreendimento destes. Comprar um jazigo é uma atitude responsável e no cemitério Parque de Olinda você também pode comprar. A primeira etapa já está pronta e em pleno funcionamento. Ligue 427-3117. Iapuatã Colégio Custo. 25 anos reafirmando o compromisso de estar com você. Descobrindo, entendendo, decidindo e brilhando sempre. Da educação infantil ao ensino médio. Fone 34810109. Gilmac, 22 anos a serviço do produtor rural, comemora uma parceria de 10 anos com a Usquarna. Lançando uma promoção imperdível de motosserra modelo 61, R$ 1.900. E roçadeira lateral 143R, R$ 1.700. No Moscar, meu confio. Gilmac, a serviço do produtor rural. Estrada dos remédios 1341 Afogados. Fone 2102-3633. No Carnaval Ivermede, você vai se espaldar. Remédio com preço justo pra você comprar. Quando o frevo começa, é hora de pular. Baixo do coração, é hora de brincar. Mas saúde é coisa boa, você tem que cuidar. Se é Ivermede, pode confiar. Carnaval é alegria, saia por aí. Mas precisou de ajuda? Ivermede tá aí, vai aí. Ivermede, a sua farmácia. Ivermede tá na praça, tá em todo lugar. Seja grande ou pequena, você vai encontrar. Ivermede é a farmácia do momento. Tem o maior sortimento, preço bom, mantendimento. Gente boa de talento, venha economizar. Ivermede é a farmácia que se pode confiar. Ivermede é marca forte que chegou para ficar. Ivermede, a sua farmácia. Pernambuco, nossa terra, nosso chão. De belas cidades, praias lindas e tradição. Ivermede, essa rede tem valor. E tem vale-gás. Você compra nas farmácias Ivermede. Ivermede, liga 0800 813 813 813, das 7 às 22 horas, inclusive domingos e feriados. E recebe seu gás em casa com assistência técnica gratuita. Você vai estar ajudando o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A sua farmácia. Seu doutor, preste atenção e agora eu vou contar. Uma história interessante que vale a pena escutar. Um bocado de farmácia resolveu se ajuntar. Ivermede é marca forte, você pode confiar. Remédio com preço justo e garantido tem lá. Se o nome é Ivermede, você pode acreditar. Esta farmácia garante tudo o que você comprar. Ivermede, a sua farmácia. No Carnaval Ivermede, você vai se esbaldar. Remédio com preço justo pra você comprar. Quando o frevo começa, é hora de pular. Baixo do coração, é hora de brincar. Mas saúde é coisa boa, você tem que cuidar. Se é Ivermede, pode confiar. Carnaval é alegria, saia por aí. Mas precisou de ajuda? Ivermede tá aí, tá aí. Ivermede, a sua farmácia. Ivermede. A Ivermede tá fazendo uma pesquisa genial. Quer saber o que vai bem, saber o que vai mal. E é você quem vai dizer, vai dar o seu aval. Na pesquisa premiada tem prêmio sensacional. Boa pista é na Manoel Borba. E tem loja de montão. Todo tipo de lente, tudo, tudo em armação. A Manoel Borba está rodinha, com uma grande promoção. Preço baixo, qualidade, segurança no portão. Boa pista é pista boa. Manoel Borba, grande sensação. Manoel Borba, o maior centro de lentes e armazões. Nhaque Nhaque é você, sempre na moda. Da mamãe ao bebê, do bebê ao infanto juvenil. Nhaque Nhaque é modernidade. Nhaque Nhaque é exclusividade. Doze anos com você, sua história, seu jeito de ser. Nhaque Nhaque, roupas e acessórios. Nhaque Nhaque. Nhaque Nhaque, Shopping Recife, Tacaruna e Plaza Casa Forte. Nhaque Nhaque Nhaque. Nhaque Nhaque, é você, sempre na moda. Roupas com modelagem exclusiva para gestante com charme, conforto e elegância. Nhaque Nhaque, Shopping Tacaruna, Shopping Recife, Plaza Casa Forte. Pocos, pipocas e salgadinhos produzidos com ingredientes naturais, ricos em vitaminas, vêm agora também caramelizados. O novo mel na boca é Pocos. Todo mundo quer. A melhor carne de sol do Nordeste você encontra no Recanto do Picuí. E atenção, um prato para três pessoas por apenas R$ 14,60. Recanto do Picuí, em João Pessoa, na Beira Rio e Praia Manaíra. Os produtos RED são artefatos onde a qualidade está acima de tudo. Na RED você encontra desde um simples rodo até a mais resistente gacheta industrial. São mais de 15 mil itens, inclusive perfis de PVC, ponteiras para móveis e toda a linha de borrachas automotivas. E mais, a RED fabrica qualquer peça de borracha que você precise. Solicite uma visita do nosso vendedor e conheça toda a nossa linha de produtos. RED é certeza de qualidade. Ligue 424-7766. Restaurante Maricota. Cozinha artesanal. Pratos executivos e pratos tamanho família. Picanha, picanha, grelhados, gratinados, camarão, maricota. Muito mais sabor. Com mais conforto em novo endereço. Restaurante Maricota. Avenida Santos Dumont. Número 544. Fone 3244-7777. Restaurante Talud. Desde 1974, servindo picanha com estilo Henri Chão de Carvão. Além de um cardápio bem variado, no almoço ou no jantar. O melhor lugar com total segurança. Talud. Entre os viadutos da Avenida Norte e Dois Irmãos. Fone 3268-7088. Restaurante Talud. Um verdadeiro paraíso. Ambiente agradável, amplo, clima gostoso. E gostoso mesmo é o cardápio. A melhor picanha argentina, servida com estilo Henri Chão de Carvão. Hum, uma delícia. Restaurante Talud. Há mais de 20 anos servindo qualidade. BR-101. Entre os viadutos da Avenida Norte e Dois Irmãos. Restaurante Talud. 268-7088.